Vai, desculpa aí Estragou meu nome Geladeria Minha baby, não me importa por pôles Minha baby, só me importa por mim Minha baby, não me importa por Cars e races Minha baby, não me importa por I've toured places Miss todavía, us da fastitude Um learn even Mernit觉 Is no fancy can see Minha baby, não me importa E eu amo Minha baby, só me w Serve Minha baby, só me Música Música My baby don't care for show My baby don't care for fools My baby does care for bees My baby don't care for cars and races My baby don't care for I don't have places They say that he's not her style Música 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 Música